Como é que é pessoal? Estamos aí onde? Oh mano, estamos aqui em Torres Novas. Vem ver quem? Halloween, mano. Mais quem? Oh, sempre aqui. Alan Halloween, mano. Ah não, Chacal da Gana, etc e tal. Manada. Manada, Torres Novas aí. Bah! Sempre para pausar, mano. Mesmo assim, como é que é a moa tropa? É isso aí. Estou vindo ali a Cintra, diretamente, mano. É mesmo para ver o Halloween aqui. Manada, get to get, LX Cartel aí. É isso, mano. Mais nada. Fica sempre a considerar. Aí, mais um. Ale, Halloween. Viemos aqui apoiar a Halloween aqui, diretamente de Torres Novas. E eu venho da linha de Cintra. LX Cartel, get to get. Fazer uma pequena publicidade. LX Cartel, get to get. Ih, credo. LX. Cartel. 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 Get to get. É isso. Rapaz aí a representar a zona. Estamos fixos. Quero que está a fazer. É um gaste de energia e tranquilo. Bora? Bora. É um gaste de energia tranquilo. Vamos, vamos encontrar lá. Na dentro. Está aí está. Irmão, imagem. Pau mais carinho da meu palavra. Filma essa cena mesmo. Não sabe isso, não. Não sabe se a ver like. Mas não farei nada. Não sei. Obrigado.